São Rubro Negra, galera da Flágeral TV, vocês podem fazer qualquer pergunta que nós faremos um vídeo resposta, perguntar o que quiser que nós responderemos. Teremos uma partida muito difícil contra Chapecoense no estádio com Andá, sempre jogo complicado jogar no campo deles, mas nós temos muita confiança que sairemos com um bom resultado, que é a vitória, que é a vitória que nos interessa para que a gente se mantenha na liderança do campeonato brasileiro. Estaremos sem alguns titulares poupados, Diego Alves, o Hever, Everton Ribeiro e Paquetá. O Flamengo está jogando seguidamente, meio de semana, fim de semana, e o desgaste hoje é muito maior, a competitividade é muito maior do que década de 60, 70, então os jogadores têm que se entregar muito em campo. Então chega um ponto que tem que haver esse tipo de descanso para os atletas, para que não estourem os músculos, não tenham uma contusão mais séria. nós temos muita fé na nossa vitória e vamos partir para cima da Chapecoense, fazendo o jogo que nós devemos fazer, porque é muito importante, jogando fora, mas jogando como se estivéssemos em casa. Nós temos torcida em qualquer parte do Brasil, então vamos acreditar na nossa vitória, vamos a mais um bom resultado e juntos chegaremos ao título esse ano. Eu acredito e eu tenho certeza que vocês da nação também acreditam. Saudações, rubro-negras e vitória, vitória, vitória. Galera, faça uma observação aqui a respeito da Copa do Brasil. Nós estamos nas quartas de final. Temos dois adversários pela frente para chegar à final da Copa do Brasil. Então nós estamos perto. São jogos difíceis, os clubes grandes estão se classificando, mas nós temos tudo para chegar à final mais uma vez, faltando dois adversários para irmos à final e dessa vez nós vamos vencer, vamos pegar o título, pegar a taça e um prêmio de 56 milhões de reais para os cofres rubro-negros. Saudações rubro-negras, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, estamos chegando em todos.